Como que é teu apelido? Corolla Conta pra nós aí, Corolla, o que aconteceu lá em São José dos Campos? Lá em São José dos Campos é o seguinte A prima da minha esposa, ela conhecia um rapaz lá Onde que esse rapaz, ele queria que fizesse o serviço pra ele Aí quando eu fui saber do serviço lá, ele queria que matasse uma pessoa pra ele Eu falei, não, vou matar ninguém, cara Aí ele falou, não, cara, mas eu pago sete mil Falei, você paga sete mil, cara, pra matar? Então vamos ver então qual que é a fita Nessa situação, eu ia pegar o dinheiro dele e não ia matar ninguém, cara Eu ia pegar o dinheiro e ia sair fora Não ia matar a mulher por causa desse dinheiro Só que daí chegou lá, na hora ele mijou pra trás Eu falei, mas e o dinheiro? Eu lutar com o dinheiro Falei, mas a mulher tem algumas coisas de valor, tem dinheiro Ele falou, não, vai lá, cara, ela tem sim, tem ouro Tem corrente de ouro, fica lá dentro da gaveta dela Tem dinheiro que fica lá Quando eu cheguei lá, falei, então eu vou, cara Então, ele vai dar um susto nela, cara Eu falei, eu não gosto, tá, eu vou lá roubar ela, cara O que ela tem, cara, eu não tô fazendo nada com você Você tem a ver com alguma coisa Aí eu cheguei lá, fui lá, quando eu cheguei lá, eu entrei dentro da loja, eu iniciei um assalto E fui, e eu nem vi que era ela também, porque tinha várias mulheres lá Aí eu fui pra cima, é um assalto Vem, 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 nessa ela levantou o braço Muito perto de mim, eu achei que ela ia dar o bote no revólver, ela ia pegar o revólver Nessa aí, um dia, uns dois disparos Nesse dia, uns dois disparos, ela caiu no chão Eu fui ainda e revistei ainda a gaveta lá, ainda Eu abri a gaveta que tinha lá Entendeu, eu vi a bolsa dela lá, revistei Só que eu fiquei meio assim, que eu vi um cara lá no fundo Que eu achei que ele era a polícia ainda Ele ficou olhando, achei que ele tava armado Esperando a melhor hora pra me atirar Só que aonde que foi que eu saí correndo da loja E qual que é a participação da Ana, tua esposa, na Bruna? A Ana é o seguinte, a Ana, ela não sabia de nada Entendeu, do que tava se passando Eu chamei ela pra ir lá em São José dos Campos Falei que nós ia dar uma volta, ia fazer uma compra Dá uma distraída na mente, levei ela junto, sem ela saber Quando chegou lá, eu deixei ela lá numa praça Entendeu, deixei ela numa praça Falei, ó, vou aqui, já volto, já rapidinho Vou ali buscar uma maconha pra fumar Nessa aí, nesse intervalo eu fui lá fazer esse assalto E a arma de quem que era? A arma era do rapaz lá mesmo Ele que deu a arma pra você? Ele que deu a arma Tanto que na hora lá, ele não queria que eu fosse cargo Falei, mas eu não vou fazer nada, só vou assaltar ele Cara, não faça nada, já era, cara Mas quando ele contratou você, a mulher que ele tava Era pra matar, era pra matar Mas a prima, a prima não é prima da tua esposa? É, prima da minha esposa Só que ela, a minha, ela tá de touca Quem sabia, era só eu e a prima dela Entendeu? Ela tava de chapéu na parada Ela não sabia Eu, que se ela soubesse, eu nem ia deixar eu fazer esse negócio Aí, quando nós tá lá procurando as ideias O cara voltou pra trás Não, não, cara E depois do... Isso eu falei, ô cara, eu vou roubar lá O que tem de valor lá pra mim, cara E o dinheiro, 7 mil? Eu queria que ele tivesse um carro com dinheiro Que eu ia pegar o dinheiro ali no carro Você ia acabar roubando ele? Ia roubar ele, essas ideias Que nem ele foi roubado uma vez Entendeu? Já aconteceu isso com ele uma vez Dois mil real Entendeu? Ele já tinha contratado uma outra pessoa E o cara roubou ele Eu ia fazer a mesma coisa Entendeu? Eu ia levar o dinheiro dele Só que aí, eu falei, cadê o dinheiro? Ele disse, não, tá aqui, não sei o que e tal e tal Eu falei, e a arma? A arma tá aqui e tal Eu falei, então daí Ele me deu a arma? Ele pediu a arma de volta pra mim Quando ele deu na minha mão Eu não devolvi, eu falei Eu vou dar a arma pra você de volta Cara, vocês comem aqui à toa? Ele disse, não, não faz nada pra ela lá não e tal Eu falei, mas eu não vou fazer nada pra ela Eu só vou lá e vou catar o que ela tem de valor lá O que é que ela tem de valor? Tem dinheiro Ele falou, ó lá na gaveta tem dinheiro Tem umas correntinhas que ela usa lá Que ela não fica com ela assim No horário de serviço Ela tira Põe lá dentro da gaveta Eu falei, então eu vou lá Eu fui Nessa, quando eu cheguei Entrei dentro lá Anunciei o assalto Ela Muito perto dela Não sei se era Ela levantou a mão, sabe? Não sei se ela ia falar não Porque eu tava apontado na cara dela A revolve Ou ia pôr a mão na frente Se ela ia pegar o revolve, entendeu? Na hora eu não pensei Na hora o que veio na minha mente É que ela ia pegar o revolve E eu fui E esparei dois na cara dela Beleza Ela caiu no chão Não, não esparei os dois Esparei um Ela caiu no chão Eu fui Daí dei o outro E você falou com... Eu revirei as coisas E você falou com o marido dela Depois do assalto? Quando eu saí correndo Depois eu falei Aí ele até quis me xingar Não, não era pra você ter matado Falou até que ia pagar Pra me matar, entendeu? Falou que ia pagar Pra matar eu também Eu falei, ó cara Eu não matei ela Porque eu quis não Eu matei ela Porque ela reagiu Entendeu, meu? E ele, é Não tem nada Tal Eu falei pra você, cara Ele meio nervoso No telefone Falando comigo Eu peguei e desliguei o telefone Beleza E nunca